Direto de Brasília, política e economia. O comentário de Gustavo Duvalli. De Brasília, Gustavo Duvalli comenta sobre os impactos que os fenômenos naturais causam na economia. Olá amigos, depois de tudo que aconteceu no Rio Grande do Sul e em outros países, de seca de um lado e chuvas torrenciais do outro provocada pelo El Ninho, o fenômeno El Ninho, os grandes analistas já preveem hoje pressão com altas de preço, podendo provocar secas e causar mais furacões, prejudicando as colhetas e a produção de petróleo, em especial no Golfo do México. Segundo a Bloomberg, a alta dos preços para os alimentos em razão do clima tende a pesar sobre países emergentes, em especial da América Latina, cujo juro que eles pagam pelo empréstimo já estão superior a dos seus pares globais. Segundo a Bloomberg, países como o Brasil e a Argentina e a América Central correm um risco especial devido a eventos climáticos imprevisíveis. A 65% de chance de que o Laninha se forme nos próximos três meses persista até 2025, de acordo com a agência norte-americana que monitora o clima. O fenômeno Laninha, como sabemos, refere-se a períodos de temperatura da superfície do mar mais frias do que o normal no meio do oceano Pacífico, que podem causar secas na América Latina, afetando a safra e aumentando os custos dos alimentos, como eu disse no início. Esses distúrbios climáticos representam um fator inflacionário importante, que pode, inclusive, diminuir os ciclos de diminuição das taxas de juros dos bancos centrais em lugares como a América Latina. E aqui também entra o Brasil. Então, vamos ficar de olho no que vem acontecendo, porque lembramos que o sul do Brasil sofreu uma inundação catastrófica em maio, enquanto as condições de seca reduziram o número de navios que poderia usar o canal do Panamá nesse último mês de junho, como eu disse até no início. É como se as coisas, vamos dizer, não estivessem com problemas, ainda nós vemos esses fenômenos climáticos que estão aí para correr, afetando a economia de todo mundo, e em especial dos países da América Latina contra o Brasil. Por hoje é só e até a próxima.